Hum, eu não passo mais por isso. Eu, na verdade, os fãs não passam mais por mim, entendeu? Eu tô com esquema agora de jatinho, barco, eu não ando mais em terra. Eu tô aqui nessa borda dessa piscina pra tomar isso aqui, daqui a pouco eu sumo. Mas os fãs são os queridos. Com licença. Ai, susto. Ser humano avulso, a gente se assusta. Você é o que, fã, querido? Não, não, eu trabalho aqui pra você. Eu vim tirar umas dúvidas. Pois não. Então, sobre comida, o que você vai querer? Distância. Eu não como mais, tá? Eu só me alimento de shakes, cápsulas. É, a gente que é famoso é outro patamar. Entendi. E o shake seria de que sabor, então? De qual que você tem? Nós temos de chocolate, de baunilha, de banana e de morango. Me vê uva. Uva não tem. Ué, falando não pro famoso, audácia. Não, perdão, desculpa. A gente vai dar um jeito, sim. E quanto à sua banheira, você quer que eu já deixe tudo preparado, que eu encha, deixe com a água morninha, do jeito que você gosta? Eu tô confusa agora, eu não queria decidir agora. Encha a banheira, se eu desistir, a gente esvazia. Obrigada. Tá, tá certo. E a sua gravadora, ela ligou também mais cedo, ela queria saber se você realmente vai topar participar do clipe daquela artista que eles estão lançando? Quem mesmo? Ah, bota um chroma aqui em casa, eu não tô afim de sair de casa, bota um chroma aqui, eu entro na frente, faço uma coisa assim, um ritmo da música, cês entregam pra ela. Tudo bem. Deseja sucesso, obrigada. Ah, tem mais uma coisa, um amigo seu ligou também. Antes quando? Agora ou antigo? Ele falou que te conhece desde a época de colégio. Mas pelo amor de Deus, gente, o que ele quer? Ah, ele queria saber como é que você tá. Fala que eu tô, eu tô ótimo. Disse que tá com saudade, queria saber quando que vocês podem se ver. Hum, nunca né gente, jamais. Acabou isso, já passou. E se ele ligar de novo, o que eu falo? Não, me manda ele vir aqui na frente do meu palco quando eu fizer show, eu faço assim pra ele, ele vai me ver na hora. Tá, tá ok. Obrigada. Mais alguma coisa? Eu não queria decidir nada agora, querido, eu queria decidir em cima da hora, que aí vocês ficam nervosos, tendo que resolver. Mas aí não seria um pouco arriscado? Ai, meu Deus, você não foi mandado embora, garoto? Não, não, quem foi mandado embora foi o outro funcionário, eu já sou o novo. Inclusive, senhora, por que você mandou ele embora? A gente manda embora que a gente enjoa, tá? Você não vai ser mandado embora já já, não se iluda não. Ah, tá. Pode ir, querido, obrigada. Com licença. Eu adoro ser famosa. Antigamente a vida do famoso era um mistério, né? A gente só sabia pelas revistas. Hoje em dia acabou isso, tá? Hoje em dia é o dia inteiro eles se explanando na internet. Inclusive, eu queria dizer pra vocês que o meu Instagram é paulogustavo31 e o meu Snapchat é hiperativo, que eu não vou perder a oportunidade de estar me divulgando, aproveitando essa mídia aqui agora. Aqui, gente, me botam no Twitter aí pra eu entrar no trein de stop, hein? Faz isso pra mim. Gente, vai começar o som! Eu vou entrar no palco agora. Vamos arrasar. Boa noite, BH! Oi, gente! Acabou de acabar o show, tô aí no Mimi, super feliz. Amanhã eu vou estar em Belém do Pará. Tô vindo aqui só dar um beijinho pra vocês, dizer que eu amo vocês e amanhã, assim que eu acordar, eu tô aqui, tá? Bom dia! Gente, hoje eu vou lacrar na maquiagem, hoje eu tô em Aracaju, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Tem muito famoso que só se preocupa com a imagem. Aí quando vê que o país tá em crise, eles fazem o quê? Finge que preocupa com a política. Aí eles fazem um vídeo pra poder reivindicar, fingindo que tá querendo mudar o país. Mas na verdade, na real, da real, tá querendo mudar só a imagem. Basta! Chega! Chega! Chega de corrupção! Muda, Brasil! Estamos cansados! Vem! Vamos juntos, é um Brasil melhor! Ô, minha filha, peraí! Oi! Oi, minha filha, você tem que falar que você tá indignada com o Brasil. Eu tô indignada com o Brasil! Eu tô muito indignada! Indignada! Eu tô indignada com o Brasil! Indignada! Chega! Peraí! Você tem que fazer isso com mais verdade! Hã? Você tem que fazer isso aí com mais verdade! Faz com verdade! Novela das oito, vamos lá! Chega! Basta! Fora daqui! Chega! Chega de corrupção! Chega de preconceito! Chega! 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 Chega de corrupção! Chega de impunidade! Vamos juntos! Rumo ao Brasil melhor! Tá bom, valeu! Liga pra mim, só pra eu aproveitar aqui o estúdio. Strike the phone! O que você acha que deve ser a pior coisa de ser famoso e a melhor? Pio é invasão de privacidade. Eu tiro por mim. Acordo de manhã e não quero falar com ninguém. Imagina o cara, tá lá no avião, sai no aeroporto, um monte de gente. E aí, faz o quê? Odeio! Ai, moço, pelo amor de Deus, eu tô gravando um comercial, os senhores já estão na minha conta, comercial do shampoo, não posso perder, eu tô passando muito mal. Fica calminha, você não vai perder seu cachorro, tá bom? Ai, eu tô com uma dor de cabeça. Só um minutinho que eu já volto, tá? Guarda um minutinho. Fala aí, só antinha, beleza, cara? Sou seu fã, cara. E aí? Ai, obrigada, mas agora eu não vou te dar atenção que eu tô passando mal. Maravilha. Ih, você é mais bonita ao vivo, hein? Mais bonita que na TV, hein? Deixa eu olhar aqui agora. Ué, o que é isso? Na TV eu sou feia? Não, mas é porque ao vivo tá te favorecendo mais. Já ao vivo você é melhor. O que eu faço? Abandona a carreira na TV? Abandona na TV, volta pro teatro, cara. Fica só no teatro, porque aí no teatro a pessoa te vê, maravilhosa, entendeu? O que você acha? O teatro pra você é melhor. Se bem que você é muito pequenininha, né? É uma carreira só. Ai, qual é o seu conselho? Eu faço o quê? Não posso TV, não posso teatro, eu posso o quê? O que é isso, gente? Me mato aqui, peço pra ele me dar um anjoção aqui. Antes de se matar, mais uma potinha esperta aqui comigo. Gente, olha só, não é o momento. Dá licença. Maravilhosa, isso aqui tá tratado. Ai, peraí, gente. Não é... Tira a cara. Peraí, garoto. Não, não arranca. Vem. Dá licença. Calma a manchinha. Gente, enfermeiros, olha só. Eu te vi no canal Bish. Você é cantora, né? Você é lésbica? Não tô acreditando, gente. Muito bom, meu. Canta uma música aí pra mim. Não tem como. Na metade da laranja. Vê, você canta, canta. Gente, lembra essa? Muito bom, meu. Olha só, você me respeita, tá? Só um minuto, eu bati com a cabeça, cara. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Não, é o fim do caminho mesmo, tá? Gente, enfermeiros, por favor, tira ele daqui. Eu guardo esse seu jeito espimitado. Olha o jeitinho dela. Gente, me respeita aqui, tá? Obrigada. Eu adoro ela. Ela é maravilhosa. Nossa senhora, pra nem passar mal, gente. Muito bom mesmo, só aqui mesmo da câmera. Peraí, ai, tia, 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 olha aqui. Agora abriu aqui, superfilho. Nossa. Então é isso, né? Você não vai parar de beijar as atrizes. Não foi o que eu disse. Eu falei que eu não posso te prometer uma coisa dessas. É minha profissão, meu trabalho. Fora que quem tá beijando não sou eu, é o personagem. Mas a língua é sua, Fiuk. Beijo técnico. Não é beijo técnico, não. Eu gravei a novela, fiquei assistindo ali, ó. Voltei, rebobinei 20 vezes, dei pausa na cara da menina e vi sua linguinha sonsa entrando na boca dela. Mas isso é no calor da cena, entendeu? Não tem o que fazer. Fora que não significa nada, né, amor? Ai, Fiuk, não tô afim de discutir com você. Tô cansada, cara. Dediquei minha vida a você. A gente tá junto há um mês. E daí, Fiuk? Um mês dá pra encontrar alguém que me dê valor. Um mês dá pra conhecer, ó. É a Europa inteira. Poxa, calma. Vem cá, me dá um beijo. Não quero dar beijo nenhum. Tô irritadíssima, magoada com você. Não acredito mais em você. Você não acredita mais em mim, por quê? Porque você é ator. Você mente. Entendeu? A gente fica vendo você na televisão ali, ó. Fica apaixonada por você, chega em casa e não é nada disso. Ah, então se não tá legal pra você, também não tá legal pra mim. Então, acabou. Não quero mais. Desistiu rápido? Você quer que eu faça o quê? Eu quero que você lute pela gente, Fiuk. Eu fico vendo você naquela televisão com esse olinja, buticaba, esse cabelinho bagunçadinho assim. Eu fico louca, apaixonada por você, Fiuk. Falar uma coisa pra você, não falei pra ninguém ainda. Eu já pensei até no filho da gente com sua carinha. Pra mim não dá. Chega. Acabou. Pra mim já deu. Vou embora, acabou. Fiuk, volta aqui. Olha, vou contar até três, tá? Um, não vou correr atrás de você porque você é famoso não, hein? Dois, eu vou ligar pro teu pai, hein? Três, eu vou atrás dele. A fama, às vezes, aprisiona o ator também, entendeu? A gente não é chamado pra fazer outra coisa, de ficar preso num gênero. Eu, por exemplo, eu sou preso na comédia. Ninguém me chama pra fazer um tropa de elite, eu não chamo. Eu não tenho o perfil que eles falam. Eu não sou o perfil. Eu gosto dessa menina dessa novela, mas ela não tá boa nesse papel, não. Ela é boa, fazendo a ingênua, a minguada. Agora, botar ela pra fazer vilã, mas com essa cara de que não mata nem mosca, tem menor condição. E ela tem que tomar cuidado, que não é todo mundo que gosta dela, não. Minhas amigas, por exemplo, tem pavor dela, que fala que ela tem cara de nojenta, de fuinha. Mas eu simpatizei com a fuinha dela, entendeu? Eu gostei da fuinha dela. Uma fuinha fazendo vilã, não tem condições. Aí, essa atriz também é outra lá. Se expõe, fala da vida. Pra que isso, gente? Tem que tomar cuidado. Não é qualquer um que pode falar as coisas que quer, entendeu? Marcelina, minha filha aqui em casa, sempre falo pra ela, minha filha, você quer ser atriz, toma cuidado, tá? No início da carreira, não pode falar qualquer coisa, não. Tem que ficar muda, tá? Primeiro, tem que capitalizar, ganhar dinheiro, encher. Quando estiver lotada, aí você fala o que você quer. A fuinha, por exemplo, tem que fazer uma treinovela pra começar a falar o que ela quer. Se não, dependendo, ela não vinga, não. Ela tem que tomar cuidado. Mas eu adoro ela. Vou até voltar pra novela aqui, porque a novela dela é ruim, mas eu vejo. Eu vou vendo? Quando eu vejo, eu já vi. Às vezes o famoso, só porque é famoso, ele tem uma fama de um negócio que ele não é. Fama de galinha, por exemplo, jogador de futebol, tem fama de galinha, mas às vezes não é. Tem um percentual que não é. Pode até ser pequeno, cara, eu não sei agora o que é estatística, mas às vezes não é. Você espera só um minutinho, eu vou pegar o olho na outra sala, tá? Oi, Marcelo, tu é o Fiii. O que é isso? Quem é você? Eu prefiro não falar quem eu sou, se não tiver problema pra você, tá? Ah, eu vou te dizer outra coisa. Tudo que acontecer aqui hoje, jamais será revelado. Não, mas não vai acontecer nada aqui. Faz isso comigo não, com um monte de tesão em você, gente. Não, eu sou casado. Casado na Espanha, meu amorzinho. Certidão de casamento só serve pra lá. Chegou no Brasil, você não serve pra merda nenhuma. E tá solteiro. A fama bem longe soa. Mais depressa, amado que é boa, entendeu? Não. Provérbio. A gente sempre tá com o negócio aqui pra sair da futilidade. Que o que quer dizer, na verdade, é assim. Se a pessoa faz uma merda na vida, ela fica cagada e o povo esquece a anterior. Que a merda vai mais rápida, né? Ela espalha mais rápido. Agora, se a pessoa faz merda todo dia, aí tá queimada pras próximas encarnações, entendeu? Aí também merece, né? Eu tô agora com uma fama aqui no prédio de reacionária. Eu não sou reacionária. Eu sou justa. Eu tô puta com isso. Eles fizeram uma reunião extra só pra falar disso. Sabe por quê? Porque eu impliquei com a porteira que veio esse sapatão. Eu não vou defender a lésbica, porque eu não sou lésbica. Como é que eu vou defender a coisa que eu não sou? Que vai contra os meus princípios. Porra! Não existe isso. Uma vez que eu escorreguei, com a sapatão, me passou uma lábia na boate, eu achei que era Erasmo Carlos, eu fiquei com ela, me atraquei com ela. Quando eu descobri, eu falei, sai! Mas eu acabei que eu peguei. Agora, sempre perguntar, você já pegou Erasmo Carlos? Eu falo muito. Você já pegou mulher? Eu falo nunca. E fiz papo. Bom, gente, acabou o programa. A gente já se vê, tá? Já, já eu tô de volta. Aí, cadê os fãs, hein? Eles não estavam aqui querendo fazer uma foto comigo? Agora, que acabou, eu queria fazer. Cadê eles? Eles foram embora? Eles ali, gente. Calma, 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 calma. Abre aqui. Beijo, tá? Muito obrigado. Tem coisa que eu não entendo. Dizeram que o Michael Jackson tava falido. Mas se ele vendesse um imóvel, ele ficava rico em 10 minutos. Como é que explica isso? Eu, quando tô falido, tô falido mesmo. Sem um real. Quer dizer, o falido do rico é meu rico. Eu concordo. Não, eu concordo. Eu concordo. Eu sei, meu amor. O país tá em crise. Tá. Não, o país tá em crise, sim. Tá, sim. Tá todo mundo na merda. Tá bom. Então, vamos fazer assim, só pra gente não alongar? Hum. Faz assim. Cancela Portugal, então. Eu anotei aqui pra você. Você tá com a caneta aí? Você tem caneta? Bota aí. Paris. Vamos continuar só com essa viagem, então. Paris. Amsterdã, Berlim. Grécia, Itália. Espanha, Londres. Escócia, Suíça. E tira Portugal. Tá? Tira Portugal, que eu tenho até implicância com eles. Foi eles que inventaram essa merda aqui de Brasil. Tá ótimo. Ah, deixa um pedacinho pra Nova York. Tá. E Miami também, óbvio. Tá, agora deixa eu desligar, Dulce. Não, deixa eu desligar, que agora você não vai falar pra cacete. Foi eu que liguei pra você. Eu quero pagar só a parte que eu te liguei. Não tô afim de pagar a parte que você. Eu não tô afim de interessar, de escutar o que você tem a me dizer agora. Tá? Maravilha, então. Até logo. Agora você viu, falando que o país tá em crise, sem propriedade, não. É que eu não tô em crise. Eu não tô em crise. Eu tô maravilhosa. Eu tenho uma amigodete que ela só passa aniversário no exterior. Agora, com o país em crise, ela tá tendo que passar no Brasil. Ela tá apavorada. Eu falei, não fica apavorada. Reage. A gente que é rico, a gente tem que reage. Falei pra ela, só nega. Só nega que melhora. Eu tô adorando essa crise. Eu tô adorando a crise. Que tudo pra mim agora, eu coloco a culpa na crise. Eu, por exemplo, olha, eu tô solteira, tô encalhada na seca. Pra mim é crise. Por exemplo, meu dente. Tá ouro desde a ditadura. Mas pros gatinhos eu falo que é crise, entendeu? Olha o meu cabelo. Você olhando daí. Tá achando ruim. Não tá. Eu fiz escova. O nível de ruim dele é o seguinte. Se eu não fizer escova, põe o zurubu aqui na minha cabeça. Você tá me entendendo na minha situação? Mas aí entra o quê? Entra a malandragem. Pros gatinhos eu falo que é o quê? Que é a crise. Quem olha pra minha cara já vê de cara qual é o meu problema. Que sabe qual que é? É a cara. É a própria cara. O meu problema, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é política. É a biologia, é a ciência. Eu tô tendo que recorrer, sabe? O que é o projeto Genoma. Você tá me entendendo? Meu problema não é a crise. Meu problema não é a crise. Agora sabe que dá pra usar a crise do seu favor, né? Se você tá afim de ficar em casa quietinho, olhar na cara de ninguém, fala que você tá vivendo uma crise. Agora, se você quer sair, beber, fumaça, estragar inteira e queimar teu filme, você faz tudo isso e no final você alega que foi uma crise tua. E quando você tenta ajudar uma pessoa que tá em crise, mas a pessoa tá tão péssima, que das duas, uma, ou você ajuda, ou bobeou, piscou o olho e você tá em crise junto. Quer dizer, no final a pessoa que tava péssima ficou ótima e você que tava ótimo ficou péssimo. Dá um ódio, né? Um amigo meu foi pra Harvard e começou a falar mal do Brasil na rede social. Eu peguei e mandei uma carta pra ele. Falei, pra você falar mal do Brasil, você tem que estar no Brasil. O Brasil atual tá complicado. Não vem de Harvard falar uma coisa que você não tá vivendo. E isso é uma coisa que tá no hino. Verás que o filho teu não foge à luta, o cara vai e foge. Mas aí eu disse pra ele, o Brasil tem corrupção? O Brasil tem corrupção. Mas em contrapartida tem o quê? Tem uma Betty Carvalho. Tem Betty Carvalho e Harvard? A economia tá uma merda? A economia tá uma merda. Mas em compensação tem o quê? A religiosidade do povo. Você vai num culto, o cara, no primeiro agudo, você se emociona. Você entra numa igreja, você vê uma imagem de São Francisco de Assis, você fica arrepiado. Você vai numa macumba, o cara recebe um santo. Coisa mais linda. Agora aqui tem gente que só tá recebendo santo mesmo. O salário mesmo não... Mas o brasileiro também tem uma outra coisa que é o seguinte, o brasileiro se vira. Falta uma luz, eles brincam de um gato mia. Explode um bueiro na rua, eles pegam a tampa do bueiro, já fazem um pagode, um samba, um batuque. Entendeu? Vai pra fila do hospital, passa mal, fica horas na espera. Mas tem tanta gente na espera que já faz uma amizade. Aí, se bem que... Aí, deprimi. Deprimi mesmo. Agora, ou eu vou no show da Sione, numa quadra, pra dar uma mangueira pra dar uma injeção de Brasil logo na veia, ou eu vou pra Harvard discutir com ele, conversar com ele. Tô na dúvida. Ou é Harvard, ou é Alcione. Nem toda crise é séria assim. Tem umas crises que são bobagem. Mas, às vezes, é bobagem pra você que tá de fora. Pra quem tá dentro da crise, a bobagem é seríssima. É igual a pessoa que fala assim, ah, tem uma barriguinha normal. É normal pra ela que não tem, né? Porque vai andando até a água da praia e volta com aquele flanco fazendo assim, ó, pra ver se é bobagem. Ah, ou... Ai, meu Deus, tô gorda. Gatinho vai chegar, vai ver que eu tô gorda, vai desistir de mim. Trocar de roupa. Gente, isso. Fiquei magra, magérrima. Gente, hálito. Cadê? Ai, tá aqui. A ima tá puro demais, gente. Vamos tomar uma cerveja. Ai, gente, mas cerveja também engorda. Um, dois, três. Um, dois, três, cinco. Cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis. Quatrocentos e um, quatrocentos e dois, quatrocentos e... Ai, gente, agora tô, ó, tonificada. Ih, mas o bafo tá de pingúce, hein? Ai, gente, eu queria um bafo que mostrasse higiene assim, mas sem neurose. Comei esse atum aqui pra mostrar que eu não sou neurótica. Ai, gente. Porra, mas também o bafo de atum é sinistro. Gente, como é que atende o telefone com o bafo de atum capaz do bafo passar pro outro lado da linha? Alô? Oi. Quê? Ué, não vem por quê? Como que você não vem, gente? Eu já tô pronta de banho e tomada, já escovei o dente, já fiz tudo pra você. Hã? A gente ligou na minha cara. Ai, gente. Olha, cara insensível. Comei esse atum inteiro também. Vamos explodir com esse atum. Eu, por exemplo, quando eu tinha 25, já tava na crise dos 30. Ai, quando eu fiz 30, vi que não tinha nada de mais, era bobagem. Mas isso durou sabe o quê? 10 minutos. Bota aí 10 minutos. Porque aí, logo em seguida, eu entrei na crise dos 40, que é o que eu tô agora. Eu tô com 37 anos, mas aos pouquinhos eu já tô com 40. É o que tá acontecendo comigo. Tava olhando minha palavra cruzada aqui, tava pensando em um negócio de crise de idade. Crise de idade é uma coisa pra quem é jovem. A gente que é velha, a gente não tem mais crise de idade, que tudo que tinha que dar merda, já deu. A velhice é uma merda, gente. Eu quero ver quem me prova o contrário. Aí o povo fala assim, ah, mas quando você fica mais velha, você fica mais paciente. Quem foi que te disse isso? Tia Zélia tá aqui com a velhaça, outro dia veio aqui e me deu uns 4, 10 minutos. Entendeu? Tá cada dia mais ranzinza. Eu, hein? Aí o povo vem falar que, ah, quando você fica mais velha, você fica mais sábia. Quem é que foi que te falou isso? Tem nada de sábia. Tô aqui sem sabedoria nenhuma. Completamente esclerosada, sem memória, sem nada. Ter que tomar remédio pra memória. Tá vendo que eu esqueço que eu tenho que tomar o remédio pra memória? Eu fico sem memória pra lembrar que eu esqueci de tomar o remédio. Eu vou me calacrando inteira. Tá me entendendo? Aí sabe o que eu faço? Eu anoto as coisas. Aí eu esqueço. Onde é que eu anotei? Como é que resolve isso? Não enxergo mais. Eu tô tendo que ler aqueles livros de criança, que tem imagem grande, você passa a página só com imagem e, de repente, vem uma letra gigante. É o que eu tô tendo que ler. Ah, gente, acabou já isso. Tô toda ruim. Voltar pra minha palavra cruzada aqui. Mestre espanhol do surrealismo. Como é que responde isso na minha idade? Tem uma outra aqui. Matéria-prima do creme de babiar. Como é que eu vou saber isso, gente? A outra, sapo amazônico. Como é que eu vou saber o que eu escrevo onde tá sapo amazônico? Essa palavra cruzada não tá boa, não, hein? Deixa eu ver a marca. Que eu não compro mais. Eu não aguento essa frase. Quando um não quer, dois não brigam. Não existe isso. É mentira. Porque quando um quer e o outro não, já começou a briga. Se um quer e o outro não quer, tá instalada a briga, cara. Porra, então você tá terminando comigo porque eu sou carinhoso com você. E é isso? Exatamente. Então é ser carinhoso, hoje em dia ser escroto. Ah, é que você é bonzinho demais. Eu quero um homem rústico. Eu quero um cara firme. Eu quero um homem mesmo. Seu conceito de homem tá errado, cara. Tá completamente deturpado. Então você quer o quê? Um torturador? É um troglodita? Um cangaceiro? Eu sei muito bem o que eu quero, tá? O que você quer, então? Eu não sei explicar. Ah, você não sabe explicar, cara. O que eu posso fazer pra mudar nossa situação? Sei lá, o que você pode fazer? Ah, não sei. De repente isso não tapa na cara do nada? Que isso? Eu não quero violência. Eu quero um homem rústico, mas eu quero o delicado também. Tá, e saindo pela rua, nunca mais vontade de ignorar? Ah, pode ser. Vou ficar confusa, vou ficar insegura. Sim, de repente. Vou até visualizar uma mensagem sua no WhatsApp, deixar aquele negocinho azul, mas não falar nada e me ficar online. Ah, isso pode funcionar. Eu vou achar que você tá com outra pessoa, vou ficar com medo de se perder. Eu posso até ficar com outra pessoa se você quiser, porque eu gostaria de ficar com outra pessoa. Aliás, eu tô com você porque eu não achei outra pessoa. Mas você ficaria com outra mulher? Ficaria. Não, quer dizer, sim, ficaria, pra melhorar a sua situação eu faria. Jura? Sim. Você é muito fofo. Ah, é? Ah, então tá. Ah, então a tia não terminou. Não. Ah, então a tia tá legal. É. Ah, então posso te dar um beijo? Se você quiser. Ah, então tá. Que isso, cara? Olha você, falou que ia melhorar e tá aí todo carinhoso de novo. Eu tô chachado com você agora, hein? Ai, gostei. Eu tô, é, mas agora eu tô puto com você, hein? Olha, gostei. Poxa, eu fiquei agora roxa. Ai, tá ótimo. Eu fiquei agora chachado com você, hein, poxa. Eu agora vou embora, maluca. Volta, você tá na sua casa, cara. Mas Deus às vezes prepara e a pessoa ignora. Igual a pessoa que saca que lá na frente vai dar uma merdinha numa situação, aí o que o ser humano evoluído faz? O sensato. Ele saca a merda, ele contorna a merdinha. Isso é o evoluído. O ser humano real, ele antecipa a merda e se explode dentro da merda. Que é o que a gente faz. Pô, você demorou, hein? Ô, meu amor, passei no lugar e comprei isso aqui pra você, ó. Hum, romântico. Já vi que não vai dar certo. Fiz entrada, prato principal, um monte de coisa. Até a gente comer isso tudo e ir pros finalmente, vai demorar horrores. Meu amor, tá tudo bem, tá? Tá tão cheirosa hoje, o cabelo tão bonito, tão perfeito, sabia? Vamos comer, vamos? Vai aqui, já pode casar, hein? Começa com o negócio de casar, não, que não tem ninguém querendo casar aqui, tá? Não viaja, não. Ô, minha vida, eu tava brincando com você. Brincadeira sem graça. Aliás, é melhor a gente falar logo sobre isso pra gente poder resolver algumas coisas. Esclarecer algumas coisas. Entendi, esclarece aí, então. Vamos lá, primeiramente, esse perfume aqui eu não uso todo dia. Não é todo dia que eu fico cheirosa, eu botei hoje só porque eu tô mal intencionada. Entendi. Segundamente, esse cabelo aqui não é meu, tá? Meu cabelo é muito menor, eu botei isso aqui, chama aplique, eu botei porque eu tô mal intencionada. Tá bom, meu amor, olha só, esquece tudo, tá bom? Tô doido pra provar sua comida, foi você que fez, né? Terceira coisa que eu ia falar era isso, a comida aqui foi eu que fiz, só que eu só sei fazer esse prato, tá? Não sei fazer vibe, porque eu não sou Bela Gil, não tem nem essa vibe. E eu fiz hoje porque eu tô mal intencionada, tática. Eu entendi, tem mais alguma coisa pra dizer pra mim? Que a gente vai terminar, você sabe, né? Não é, mas a gente nem começou. Mas a gente não vai começar nada, a gente vai comer isso aqui, vai transar, quando acabar vou te botar pra fora, você nunca mais vai me ver. Tá, tudo bem, não tem mais nada pra falar pra você, não. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa pra não parecer que eu sou autoritária, apesar de eu não concordar com nada que você vai falar? Já vou logo te avisando. Vamos pular comida então, vamos? Vamos, ai, adoro. Gente, o programa tá acabando aqui, hein? Alguém quer falar alguma coisa, quer se pronunciar? Que é o momento é agora, quiser falar, fala agora ou cala essa boca pra sempre. Eu prefiro me calar pra sempre. Eu não gosto de confusão comigo. Quem tem crise emocional é quem não fuma. Tem gente que tem crise de asma, crise de rinite, sinusite. Eu não tenho crise nenhuma. Qualquer crise que eu tiver, eu trago. Eu pego a crise, ó, eu transformo ela em fumaça. A pessoa que tem crise emocional é a pessoa que não fuma. Se você tá achando que isso aqui é um cinzeiro, por exemplo, não é. Isso aqui é um cemitério de emoções. Cada guimba aqui tem um significado, tem uma história. Por exemplo, eu tenho guimba amarela aqui, ó. Tem guimba branca, que eu não sou fiel à guimba. Eu tenho uma guimba aqui, que ela tá... é, eu fumei até o algodão. Eu não tô conseguindo pegá-la aqui. Essa guimba aqui foi meu marido e meu filho brigando, caso de política. Meu filho defendiu o governo, meu marido era oposição. Eu não sabia quem mais era decadente. Eles brigaram a vida toda. Até hoje eles brigam. Eles brigaram, não se fala mais, eu tô ótima. Eu fumo, entendeu? Eu fico tranquila. Hoje eu tô tranquilo. Eu não tenho crise. Pra mim eu levo a vida da forma mais tranquila possível. Pra mim é o seguinte, ficou nervoso e calmante. Entendeu? Ficou calmo demais? Excitante. Se você tiver, por exemplo, com muita fome, inibidor de apetite. Ficou sem fome nenhuma? Complexo vitamínico. Pra poder nutrir. Entendeu? Por exemplo, tá com tesão nenhum? Viagra. Ficou com muito tesão? Volta lá? Ah, no calmante. Entendeu? Não tem crise. Pra mim não tem crise. Eu levo a vida de uma forma muito tranquila. Eu entendo muito o ser humano. Entendeu? Pra mim não existe crise. Pra mim existe a pessoa que não achou a dose certa do remédio. Entendeu? Pra mim é isso. Eu fico, aqui fico super de boa. Eu agora aqui, ó, tá tudo tranquilo. E aí, galera, beleza? Tá de boa? Maravilha. Eu danço. Ó, eu fico de boa aqui. O sofá, falou que o sofá era maravilhoso, que era só trazer pra casa e encaixar num segundo. Eu encaixei o sofá aqui, ó. Faltaram três peças. Eu não sei onde é que encaixa isso. Como é que eu faço agora? Tô tendo que ficar em pé aqui pra ver minha novela que nem um dojo de pau. Entendeu? Agora, nessas horas, quem precisava de um marido. Entendeu? Trazia Carlos Alberto aqui, ó, montava isso aqui num segundo. Porque as crianças não param aqui em casa. Quando para, para mesmo. Fica dentro do quarto, não sai do quarto, fica parada lá dentro, não ajuda em nada. Eu precisava que alguém entrasse aqui pra poder sentar aqui e estabacar na minha frente. Que eu não tenho condição de eu estabacar aqui. Então, o sofá como é que tá, ó. Não tenho condição de sentar. Entendeu? Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Ficar na minha palavra cruzada aqui em pé até começar essa novela. Essa palavra cruzada também tá confusa. Sim, francês. Né, oui? Já botei aqui. Semente que recheia bombom. Não sei, ah, gente. Pelo amor de Deus, não me perturba, não. Aqui, ó. Sim, francês. Já foi. Eu não tô conseguindo. É a menor região brasileira. Minha sala. Só pode ser. Tem que dizer que a ruim é uma coisa que dá pra fazer uma lista infinita. É igual a pessoa que vem falar pra você assim, faz um cursinho de inglês rapidinho e você aprende. Me irrita essa pessoa. Eu não aprendi quando era criança, vou aprender agora com adulto cheio de coisa na cabeça e tem que aprender inglês. Aliás, eu queria aproveitar e dar uma dica pros meus amigos que estão me assistindo aqui hoje, que é o seguinte, eu não vou aprender a falar inglês nessa encarnação, tá? Aceita. Gente, a gente que tem essa cara aqui, a gente não pode tomar coisa ruim que a gente piora. Eu botei esse suco aqui, na verdade, foi só pra combinar com a minha saia. Vaidosa. Eu tava pensando hoje aqui o seguinte, as pessoas hoje em dia dão muita dica de beleza. Dica de beleza só pode ser dada pra quem possui a beleza. Você tá me entendendo? Não adianta você dar dica pra pessoa com a coisa que ela não tem. É igual você dar dica de trabalho capilar pra pessoa que não tem cabelo. Você tá me entendendo? Então, dica de beleza é pra quem já tem a beleza. Eu tenho que receber uma dica para adquirir a beleza. Aí sim. Que o meu problema não foi agora, meu problema foi lá na fecundação. Que eu acho que foi o seguinte, veio o pior de mamãe no gen, né? Veio o pior de mamãe, juntou com o pior de papai e nasceu eu. Eu, pra melhorar isso aqui, eu tinha que reivindicar, ó, lá no útero. Você tá me entendendo? Outro dia me indicaram um tratamento pra pele. Gente, não adianta você ter uma pele boa, ter uma pele pêssego. Se a estrutura da fuça é ruim, sabe? Então, a dica que você dá pra mim, não pode ser a mesma dica que você dá pra uma Elizabeth Taylor. Que a Elizabeth Taylor, ela pega um pipinho desse aqui na cara, ela fica excelente. Gente, se eu boto esse pipinho aqui na minha fuça, adianta nada, acontece nada, gente. Eu posso pegar aquela, uma quitanda inteira, a feira inteira, que não acontece nada. O que vocês tinham que fazer comigo era o seguinte, era me botar numa máquina daquelas que tem na NASA. Aquelas boas mesmo, de altíssima tecnologia. Me joga numa máquina daquela, explode com a minha molécula. Pode explodir mesmo, tá? Com a granada na molécula. Aí a molécula que você pega, ela refaz ela, embaralha ela, pra poder dispersar o porro. Embaralha ela e monta, reorganiza a molécula, montando uma nova proposta de ser humano. Então, o negócio é o seguinte, ou você faz uma coisa radical, ou é perda de tempo. A pessoa que fala pra você assim, tem que correr atrás. Tem que correr atrás o quê? Às vezes você corre pra cacete atrás da pessoa, a pessoa corre de você. Faz efeito contrário. Fica quietinho, não atrapalha a gente aqui, não. Oi, olha, tô te mandando essa mensagem pelo seguinte, eu já te mandei dois e-mails essa semana, não sei se você leu ainda. Aí eu estou te mandando essa mensagem pra dizer que eu acabei de mandar o terceiro e-mail, tá? Caso você não tenha lido esses dois, já tá chegando um terceiro pra você também aí, tá? Outra coisa que eu queria te dizer é o seguinte, eu te mandei duas mensagens no WhatsApp, você já visualizou que tá azulzinho e não respondeu, talvez você esteja ocupado, eu prefiro acreditar assim. Mas, então é por isso que eu tô te mandando essa mensagem, tá bom? Que eu acho que a gente tem que dizer pras pessoas o que a gente realmente tá sentindo e eu tô afim de você sim, tá? E outra coisa, não fica travado de me ligar não, que eu tô se sentindo muito travado, acanhado, tá? Se você me ligar, quiser me ligar, pode me ligar. Ah, e não fica achando que eu tô sem tempo não, tá? Que eu tô com bastante tempo pra você, tá bom? Beijo. Vou mandar uma mensagem no WhatsApp dele. Oi, tô te mandando essa mensagem pelo seguinte, é, te mandei dois e-mails essa semana e você, é, talvez você não tenha lido ainda, eu te mandei o terceiro. É, e aí quando chegar, quando você for ver, já tá o terceiro aí. Ah, outra coisa, eu te mandei duas mensagens no WhatsApp, você não respondeu, mas você viu. Tá, duas coisinhas azuzinhas. Mandar uma quarta mensagem. Oi, tô te mandando essa quarta mensagem pelo seguinte, você não respondeu nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, eu tô te mandando uma quarta pra você ter certeza de que eu te amo sim, seu louco. Tá, tô aqui te esperando, não fica acanhado não, tá? Beijo. Ai, gente, esses homens assistindo correr atrás, eles também não fazem nada. Mandar uma quinta mensagem. Existe muito sabe o quê? É a dica interesseira. A pessoa dá uma dica alegando que é boa pra você, mas a dica mesmo é boa só pra ela. Ah, ou! Carção dormindo, porra. Porra, arrumei esse trabalho aqui de bico, mas tá complicado. O pessoal passa aí, geração saúde, não tem nada com nada. E eu tô precisando vender, ó, caipirinha, um gurjão, tô precisando vender, entendeu? Ó, batata frita, um negócio assim pra poder ganhar 10%. Que eu ganho 10% aqui no final do dia que vem, incluso ou não, sou eu. Entendeu? Tá vindo um maravilhoso aí que eu vou tentar vender meu negócio. E aí, queridos, beleza? Tudo bom? Vou tomar uma caipirinha aqui, ó, com maca peruana, coisinha no mel, frutinha. Esse aí tá focado. Tudo bom, querido? Aqui, ó. O que você acha? Tomar um gurjãozinho aqui, fritar um gurjãozinho pra você, maravilhoso. Junto com uma caipirinha, esse aí tá determinado, tá dando não. Aí tá vindo mais uma maravilha. Olha só, que delícia. Maravilha. Porra, tá difícil isso aqui. Tá vindo um grupo aí maravilhoso. Gente, deixa eu falar um negocinho aqui pra vocês. Vocês não adiantam, vocês ficarem correndo também, entendeu? Aí vocês já estão exagerando. Você que tá com essa barriga aí, que essa barriga aí é de chope. Entendeu? Você dá um rolezinho aqui pra você poder voltar bonitinho. A coisa é da saúde, mas você senta aqui e toma um chope comigo. O que vocês acham? Vamos, vamos, gente. Vamos, gente. Não para não. O que você tá fazendo, rapaz? Vamos, vamos, gente. Vamos, vamos, sai. Vamos, 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 vamos. Tem que animar eles aqui. Tá complicado. Gente, não tem ninguém nessa boate de Maria. Não pegava ninguém. Ai, amiga, nem fala. Um cara chatíssimo ficou horas chegando em mim. Tive que ficar horas vetando. Eu, hein. Digo não na lata logo. Ai, não vem, não vem ele. Diga, gostei de você. Hum, e daí? E daí que eu tô te falando. Gostei de você. Ué, e o que eu tenho com isso? Tudo. Tudo a ver. Eu gostei de você. E daí, garoto? Deixa eu falar uma coisa pra você? Olha só a frase que você falou. Gostei de você. Quem é o sujeito da oração? Eu. Eu é o sujeito oculto da oração. Dá pra ficar oculto e vazar? Vaza, vaza, amor. Hoje eu queria tanto te dar um beijo. Se eu te der um beijo, você vaza? Se você me der um beijo, você que não vai querer vazar. Coitado, gente. Ô, minha, o que é isso? É o que que é, Álvaro? Meu amor, vaza, 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 vaza. O que que é isso? O que que você tá fazendo aqui, Álvaro? Eu tô fazendo aqui, você quase beijou o cara na minha frente. Eu não estava beijando o cara. Eu não tava beijando, eu sou cego, então. Ela é cego, sim. Não, sim, o meu amor, ela estava o que? Usando uma técnica, a pessoa beija pra poder vetar, pra poder ir embora. Vetando o que? Isso aí não cola, não, tá? Álvaro, cola sim, é o universo feminino. A pessoa, pra gente se livrar do cara, a gente beija sinistro, dá um beijo satisfatório nele, ele vaza. Vaza. Vaza pra casa, então, agora. Tá louco? É o que? Propriedade sua, direito seu? Agora você é propriedade minha. Vai embora. Tá muito soltinha por aí. Vambora. Eu vou embora porque eu quero, tá? Não é porque você quer, não. Porque você chega com essa voz grossa, com esse olhar grosso, amendoado, esse bocão sinistro, eu vou atrás de você. Deixa eu ir, que eu tenho que dar pra ele. Beijo. Vai sim, amiga, arrasa. Ai, linda. Mas e você? Ah, você não tem noção mesmo, né? Pega um monte de beijos. Mas tem uma dica que realmente pode ser boa, que é uma dica, assim, é... Se mete no teu comimento, no meu. Faz a sua parte que eu faço a minha. Essa, de repente, é boa. Que aí não tem conflito. Aí não dá ruim pra ninguém, não dá merda pra ninguém. Entendeu? Eu tô puto dentro das minhas calças aqui, sabe por quê? Que isso aqui, ó, tá lotado. Sabe por quê? O povo tá morrendo antes da hora. Tá me entendendo? Aí tá me dando problema aqui em cima. Entendeu? Eu tô com uma mulher aqui que ela é vegana, ela faz ioga, aqui, ó. Ela medita, dorme cedo e trabalha com a ciência corporal. Conclusão, essa mulher pra mim é maravilhosa, que ela vai morrer com 130 anos. Entendeu? Já um outro cara aqui, ó, ele tá comendo uma merda atrás da outra. Ele fuma, ele bebe, ele transa sem camisinha, ele briga em porta de boate. Vai morrer daqui a meia hora. Vai me trazer um problema. Entendeu? Porque se você entrar nessa sala aqui do lado, de quem faz merda, tem uma fila ali, ó, que parece que vai ter show do Coldplay aqui em cima. Entendeu? É Champions League, é Super Bowl. Pra quem é do Rio, é uma taça Guanabara. Você tá me entendendo? Então eu tô puto. Eu tô com um cara aqui que é o seguinte, ele tá tentando me passar a perna aqui, falando que o problema dele é doce, comendo sorvete de baunilha. Só que ele tá virando um pouquinho de vodka dentro do sorvete e eu tô vendo daqui. Conclusão, ele tá fazendo uma sobremesa alcoólica. Agora ele vai chegar aqui, eu vou até botar no meu livro vermelho aqui. Ele vai chegar aqui, ele vai tomar um tapa na cara. Eu vou botar aqui, ó, tapa dentro de uma cara, que é o que ele vai tomar. Ele vai chegar aqui e vai tomar um tapa nos cornos dele, pra ele largar de ser palhaço. O pior é quando você dá a dica pra uma pessoa, que depois você se arrepende da dica que deu. Como é que faz pra reverter essa situação? O ideal é você sair de fininho, de repente, e deixar a pessoa se queimando lá sozinha. Não sei, é uma dica. Anda, gente, dança, se solta. Vocês estão muito travados, eu sei que vocês são héteros, mas assim, ninguém vai julgar vocês aqui. É porque é meio estranho a gente ir pra uma balada gay, né? Ué, e daí, vocês acham que você vai pra uma balada gay e vai ser abduzido aqui dentro? Não tem nada a ver, entrou hétero e saiu hétero. Eu não entendo, porque se eles fazem as coisas de hétero, por que eles não são héteros? Aí vai sair beijando, mas... Ai, gente, pelo amor de Deus, vocês estão falando muito, dança, se solta. Pelo amor de Deus. Que isso? Para, gente, tá muito. Gente, vocês estão queimando o meu filme. Peraí, gente, volta. Olha, eu não estou assim não, hein. Ai, vocês estão sem noção. Que dica, o quê? Eu vou querer dica. Eu não sigo nem a lei. Vou seguir dica. Não existe... Dica é uma coisa pobre, pessoa rica não segue dica nenhuma. Pessoa rica vai lá e compra o negócio. É, paraçada. Esses dias agora me deram dica de saúde. Aí você acha que eu vou ficar o quê? Dentro de casa agora fazer um suco verde? Parar de comer carne, ficar natureba? E se eu começar a passar mal, meu filho? Eu pego o plano de saúde, os mais caros eu vou no hospital e me resolvem tudo. Eu entro para esse hospital aqui e vai estar tudo correndo que nem a ratazana com medo de mim. É eu, hein. Só tenho dinheiro. Eu vou ali, se eu precisar de um órgão, eu compro, eu entro na frente da fila, eu mando a pessoa que está na primeira fila para puta que pariu. E leva esse órgão lá para casa. Pessoa que tem dinheiro resolve tudo. Vocês estão de bobeira. Ou dica de saúde, beleza. Outro dia me deve dar dica de beleza. Eu vou dormir agora com a cara toda emperequetada de creme. Eu só senti que a minha cara deu uma ruga. Eu pago o cirurgião plástico mais caro do planeta e mando esticar a minha cara inteira. Fico sem uma ruga, eu fico nova em 10 minutos de volta. Tá maluco? Eu pego e faço uma lipo, se eu quiser, bilionária. Eu reinvento a lipo. Eu boto um cientista o dia inteiro atrás de uma nova lipo para mim. Vai sair tirando gordura de tudo que é canto. Você tá maluco, vem dar dica para a pessoa rica. Agora esses dias também me deram dica para conquistar alguém. Eu vou querer conquistar alguém? Você olha para a minha cara e vê se eu quero chegar perto de algum ser humano. Eu tô fora de ser humano. Quero distância. E também não dou dica. Não dou dica para ninguém que não adianta porra nenhuma. Eu, se eu quiser, eu pego a pessoa, consigo a pessoa chegar na minha frente em dois segundos. Porque eu suborno, eu dou dinheiro, eu mando capanga atrás da pessoa, eu sequestro, eu mando matar, eu passo a porra toda. Se eu quiser, eu mando ser capanga saída aqui de cá, traz uma mulher aqui dentro de casa. Na minha frente aqui. Ô, garota, bota um champanhe aqui para mim. Essa menina vai tomar um coiojo já já. Eu falei para ela para ficar entrando na sala aqui de três em três minutos. Para saber o que eu quero. Porque às vezes eu não quero nada, mas eu quero que ela entre. Porque ela trabalha, eu pago ela. Bom, eu tava voltando aqui, eu fiquei pensando que não ia mais dar dica, mas aí fiquei pensando, quando você vai na casa de uma pessoa, e aí você passa por uma situação que você não sabia que ia passar, e acaba dando uma dica que a pessoa também não estava preparada para receber. Aí, pegou, né? Menina, mas que custo te tirar de casa, hein? Eu estou te chamando para esse jantarzinho aqui há tanto tempo, mas você não come nada. Não precisa não, Rita. Eu não estou afim, eu estou afim de fumar, eu não gosto de comer, não. Ah, não aceito, não aceito. Tem um monte de entradinhas maravilhosas, você vai ter que provar alguma coisa. Pelo amor de Deus, as pessoas comem muito, que nem bicho. Eu prefiro fumar, acho mais chique. Meu amor, tem um patê. Eu não quero patê não, Rita. Ah, não, eu faço questão. Você vai ter que provar patê caríssimo, caríssimo. Olha só, eu comprei numa viagem, nunca vi, você vai ser a primeira a provar. Dá para um menino carente, entrega para o porteiro esse patê, Rita. Bota num jarro no canto, larga. Amada, patê raríssimo, custou os olhos da cara. Meu Deus, é caro esse patê. Nossa, mas muito, eu tenho até vergonha de falar por isso. Sai a justa, hein, Rita, que você me coloca. Vai ter que provar. É de atum, não? É com cara de atum. Atum, eu não gosto de atum, Rita. Você me coloca em car... Então? Pelo amor de Deus, Rita. É ruim? Vou te dar uma dica, não dá esse patê para ninguém, não. O patê é ruim mesmo? É muito ruim, Rita. Pelo amor de Deus, esse patê não tem condições de dar para uma pessoa. Jura? É muito fértil, o sabor cheiro da boca só sai no que vem. Meu Deus. Eu não gosto de patê. Você está bem, Rita? Vamos conversar, eu gosto de fumar, eu janto cigarro, eu almoço, janto. Maria, me diz uma coisa, você está morando ainda em Copa? Eu estou morando em Copa desde 1978. No mesmo prédio? No mesmo prédio, eu e Júlio Constantino, meu filho. Gente, e é legal o seu prédio? Ah, é legal, a moça do segundo andar faleceu, a do quarto também, e a do primeiro, eu moro no terceiro. Nossa, Maria, mas que coisa depressiva, metade do seu prédio morreu. Morre todo mundo, até uma rotatividade maravilhosa. Entre e sai, esse ano já morreu umas 100 pessoas, eu gosto de morar lá, é uma delícia. Amiga, eu estou achando que eu vou tomar meu antidepressivo. Tira o antidepressivo, não fuma um cigarro, Rita, cigarro, resolve tudo. Fuma um só, tá? Porque eu só trouxe 10 maços. Acho que eu vou aceitar. Eu tenho medo de acabar. Eu tenho horror de gente, negócio de fazer social, eu tenho pavor disso. Tem o menor sentido. Internet, por exemplo, as pessoas acham o máximo de se reencontrar na internet. Eu passei anos da minha vida tentando esquecer as pessoas, e agora, negócio de internet, você se reencontra. É uma palhaçada. Você vai encontrar alguém do passado, pra quê? Reencontrar. Não tem nem assunto. Celular também é uma grande palhaçada, né? Esse negócio da ideia, a pessoa me acessar a qualquer momento. Eu tenho horror de ser acessada a qualquer momento, você ficar na mão da pessoa. Bina, por exemplo, é uma palhaçada. A pessoa que inventou o Bina, deve ser processada. Você liga pra pessoa, vai mandar a pessoa ir a merda, a pessoa sabe o seu número. A pessoa te liga, você não retorna. Você vira uma sonça instantânea pra pessoa. A pessoa descobre que você viu e não ligou. Antigamente, era muito melhor que ninguém te achava. Você saía na rua. A pessoa não te achava nunca. Ela mandava o e-mail. Era só você dizer que você passou o dia na rua e não leu. Hoje em dia, com o telefone, é WhatsApp. Essa palhaçada, toda pessoa te vê, te acha num segundo. Smartphone, por exemplo. Eu tenho pavor. Eu trocaria um smartphone por um Zipo. Na hora. Não pensava duas vezes. Eu tenho, na verdade, horror à tecnologia. Pra mim, tecnologia é isso aqui, ó. É isqueiro. Você acende um cigarro. Relaxa na hora, sinceramente. Foi a minha melhor coisa que tem isso aqui, ó. É um traguinho. E eu fico ótimo. Minha saúde. Eu não tenho nada. Internet não é só maravilha, não, tá? Tem um negócio que eu tô até agora tentando entender por que que inventaram, que é o grupo do WhatsApp. Quem inventou isso tem que prestar conta com a sociedade. Que a gente não tá precisando conviver mais. A gente tá precisando sumir mais. Vamos aqui, ó. Fica mil pessoas me mandando mensagem em grupo. Não quero esse grupo. Ai, meu Deus, eu tô ferrada com o negócio aqui que eu criei um grupo no WhatsApp da família. Acabou a família. Que eu queria falar pra Lucelena, que eu vi uma foto de Iesa na praia horrorosa, com a bunda enfiada pra dentro, igual a gaveta, sem noção nenhuma. Só que o vez de eu mandar pra Lucelena, eu mandei no grupo. Ai, Marcelina me ligou desesperada, avisando o que eu tinha feito. Ai, sabe o que eu fiz? Eu entrei no grupo e comecei a jogar um monte de coisa pra minha mensagem lá pro final. Ai, joguei meme. Joguei tudo. Joguei mensagem bonita de Chico Xavier. Falei que eu era de direita. Dez minutos depois, falei que eu era de esquerda pra dar confusão entre elas, brigar, começar a se encalacar entre elas. Mas aí não deu certo. Já que aconteceu, Iesa saiu do grupo. Mas é ruim pra Iesa sair do grupo. Porque ela sai do grupo, a gente começa a falar mal dela. Ela vira pauta dentro do grupo. E esse negócio de grupo também tá chato. Porque todo dia a Tia Zélia entra de manhã e dá bom dia. Aí todo mundo começa a responder o bom dia de Tia Zélia, a gente recebe 700 bons dias. Eu tô de saco cheio já disso. Ai, tô louca pra sair daqui. Mas eu não saio não, porque se eu sair eu viro pauta também. Se eu sair do grupo, ela começa a falar mal de mim. Então eu fico quietinha aqui dentro do grupo. Olha lá, ó. Seis horas da tarde começou boa noite, olha lá. Já tem ser boa noite. Tem também aquelas pessoas indignadérrimas, engajadérrimas, revoltadaças. Mas é tudo online. Ela não pega um elevador pra descer pra protestar na rua, entendeu? É indignação afundada no sofá. É indignação virtual. Eu tava dando uma lida aqui no meu notebook portátil e tava pensando sobre o Brasil, que a gente precisa começar não só a falar do Brasil, mas agir. Se mobilizar, se conscientizar, ir pra rua. Se fosse na Argentina, o povo tava quebrando tudo. Se fosse na França, tava queimando tudo aqui no Brasil, o povo é acomodado. Eu acho que o jovem precisa começar a agir, entendeu? Ir pra rua mesmo. Só que o jovem não tá afim disso. Mas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer alguma coisa pra mudar o país. Eu tô até criando um movimento aqui agora, ó. Vou criar um negócio aqui na minha timeline. Convocando todo mundo pra ir pra rua. É luta. Vai ter luta. Chega. Basta. Acabou a palhaçada nesse país. Eu tô revoltado. Indignado. Puto. Seria a palavra. Tá aqui, ó. Melhor palavra. Vamos lá. Candelária. 17 horas. Pronto. Criei. Todo mundo marchando na Candelária às 17 horas. O problema é o seguinte. Eu tenho dentista. Toda quinta-feira, às 17 horas. Bom, não vou poder ir. A vida real não importa mais. O que importa é o perfil do Facebook. Na internet, por exemplo, qualquer coisa que você faz, você tem que postar. Viajou. Viajou só é maneiro se você postar. Se você não postar a viagem inteira, considerado que você não viajou. É igual ler, malhar. Qualquer coisa que você faz, você tem que postar. Se você não postar, considera que você não fez. Você tá me entendendo? Você pode postar uma coisa que você nem é, mas o que importa é que tá postando. Vai postando e vai falando. Deixa. Ai, gente, tô namorando um gatinho agora, chama Marcelo. Quer dizer, não sei ainda se a gente tá namorando. E ele é um cara muito inteligente. Eu tô lendo um livro agora, até pra poder conversar com ele. Só que eu começo a ler o livro, vou ficando desfocada, vai me dando sono. E eu também fico preocupada se não tá chegando alguma mensagem no meu WhatsApp. Aí eu fico assim, não consigo concentrar no livro, entendeu? Mas eu tô lendo esse Dostoiévski, porque ele é muito interessante. E ele é uma graça. Ele é assim, ele é barrigudinho, é branquinho, porque não pega praia, não pega sol. Tem um dentinho amarelo, com a barbinha sem fazer assim. É um pouquinho de bafinho, porque ele lê muito, a boca fica muito tempo fechada, ele não escova o dente. Mas eu fico assim, apaixonada nesse bafinho dele. Aí eu tô lendo esse livro agora, porque a gente sai pra conversar e ele cita muita coisa, porque ele é interessante e eu não cito nada, entendeu? Então agora eu vou ler esse livro aqui, Dostoiévski, pra ver se eu consigo conversar com ele. Eu vou até tirar uma foto do livro e vou postar, porque aí se eu postar também, já tá postado. A pessoa que viu, acha que eu tô lendo e eu também fico liberada de ler tudo, né? Ai, vou mandar uma mensagem pra ele. Oi! Olha, acabei de postar aqui uma foto de eu lendo o livro que você gosta, Dostoiévski. E eu acho que tá, assim, super legal. Eu até escrevi uma legenda, que eu acho que você vai gostar. Uma infinita solidão e alheamento se revelava subitamente a sua consciência. Eu não entendi muito, mas a gente pode conversar quando a gente se encontrar. Tá bom? Beijo, Marcelo. Ai, gente, delícia. Vamos falar a verdade? A gente é viciado em celular, vamos assumir? Eu, por exemplo, eu tenho celular e bateria. Acabou a bateria, eu tenho o carregador. Acabou o carregador, cata a bateria. Acabou a bateria, o carregador, eu gruduo no chão, na casa de alguém, na casa de um supermercado. Acabou tudo. Vivo o trio. Ai, amor, ainda bem que você topou esse final de semana na serra, hein? Nossa. Ai, a gente tava precisando mesmo reconectar com a natureza, hein? Com certeza que, ó. Vou postar uma foto aqui da goiabeira aqui, com a coisa mais linda. Da goiabeira? Não, a foto. Olha só. Olha que linda. Ai, que linda. Posta agora, vai. Posta agora já, ó. Hashtag natureza, hashtag desconecta tudo. Hashtag obrigado senhor, hashtag eu mereço. Ah, olha. Olha, foto de viagem é sempre bomba, né? É, você me marcou aí? Claro que eu já marquei aí, aqui ó, quatro curtidas já. É, tá bom. Amor? Amor? Amor, eu não tô achando o carregador. Pelo amor de Deus, gente. Oito por cento de bateria que eu tô só, tem a menor condição de perder isso aqui agora. Precisa ainda fazer a foto da cachoeira. Energia maravilhosa da água. Que linda, amor, esse poxa, energia d'água, a gente tem que achar o carregador. Pelo amor de Deus. Ai, tá com medo. Ai, pelo amor. Ai, achei. Nossa. Me dá. Ai, achei, amor. Me dá isso aqui, amor, bora. Vou ver se você marcou. Sabe o que eu tô louca pra fazer? Andar a cavalo. Nossa, rende umas postagens incríveis. Olha aqui, tá sem o tomada aqui. Oi, gente, tira o abajur. Não tem como, é outro buraco. Você trouxe o adaptador? Não trouxe. Ah, você tá falando sério? Eu tô falando sério. Você tá com quantos de bateria? Onze. Eu tô com oito, já estamos com o vinte só. E agora? Vambora agora. Arruma a mala. Tô com cinco precisas de bateria, já. Manda aqui, peraí. Porra, energia tava ótima. Bota no modo avião. Bota no modo avião, amor. Meu Deus, botar modo avião agora. Outro dia, amiga minha, mandou um áudio pra mim de oito minutos. Aí vai falar como? Não tapa na cara? Não tem como, gente. Mandar um áudio de oito minutos. Já mandar um áudio de uma pessoa, mandou um áudio de mais de um minuto, a internet devia bloquear, interditar essa pessoa. É questão de cidadania. Me irritam esses áudios. Me manda um emote com um negócio daquele que eu já tô feliz. Eu acho que tem que regulamentar a comunicação na internet, que do jeito que tá, tá muito solto. Por exemplo, aqui ó, o emote, ele tem que ter uma lei, uma regra pra todo mundo ficar em sintonia, senão não tem como. Eu tô ficando confuso. Por exemplo, uma mulher aqui mandou um beijinho com o coração pra mim. Eu penso assim, mandou um beijinho com o coração, ela quer me dar. Às vezes ela manda beijinho com o coração pra todo mundo, quer dizer, às vezes ela quer dar pra todo mundo, mas pra mim mesmo ela não tá dando, é o que tá acontecendo é isso. É por essas e outras que eu acho que tem que organizar, porque esses dias agora eu passei uma situação péssima por causa desses emojis. Porque eu encontrei com uma menina no metrô, uma amiga minha, entendeu? Só que não deu pra gente se falar porque o metrô a gente cruzou, teve que entrar rápido. Depois ela mandou uma mensagem que dizia assim, ó, o metrô nos atrapalhou. E mandou um coraçãozinho rosa entrelaçado um com o outro. Eu pensei, essa menina tá afim de mim. O que que eu fiz? Falei, vou mandar um coração pra ela também. Só que eu mandei um coração vermelho, solto, pequenininho. Quando o coração entrou na tela, ele virou desse tamanho assim, ó, piscando. Falei, porra, não tô afim dessa mulher desse jeito, cara. Eu tô afim dela, até tô, mas é menos. Mas aí o coração foi piscando na tela gigante, como é que a gente faz? Aí a conclusão, ela deve tá agora achando que eu tô apaixonado por ela. Eu tô, mas eu não queria que ela soubesse. E aí? Aqui, tô olhando aqui, ó, uma palhaçada essa internet, né? Uma página sobre direitos humanos. Palhaçada é essa agora? E os nossos direitos? A gente que é bilionária, cheia de joias, de detonar o ser humano. Cadê essa página pra gente? Eu fui reclamar aqui, ó, apareceu uma ridícula aqui, toda cabeluda, querendo falar de feminismo. Aqui, ó, pra mim essa mulher não é nem mulher, pra mim ela é o Neandertal. Entendeu? Ela voltou lá atrás, é a mulher das cavernas. É isso que ela, se eu encontro com ela na rua, eu pego um capanga mesmo pra poder amarrar ela, eu pego um barbeador, racho o subaco dela inteiro, pra ela deixar de ser sonsa. Ridícula. Bobeou, raspa até o cabelo, pra ela ficar traumatizada. É isso que eu faço. Ah lá, ele se esconde na internet. E eu falo mesmo, eu falo na cara. Eu falo tudo na cara deles. Eles não fazem nada, porque eles são fracos. Quem é que vai discutir com uma pessoa rica, branca, hétero, milionária, cheia de joias? Quem que discute? Quem tem coragem de chegar perto da pessoa dela e falar alguma coisa? Vai presa. Se fala alguma coisa, vai presa. Aqui, ó. Elas não têm medo, não têm medo, eles não falam nada. Estão quietinhos, o que eu falei agora, as minorias estão tudo muda. Quem sabe que eles apanham. Aqui, ó. Quero ver se fosse ao vivo. Se fosse ao vivo, eu ia amar. Porque ao vivo eu pego uma pessoa dessa, eu mando meus capangas sumir, essa pessoa aparece nunca mais no planeta. Ridícula. Internet, você não sabe quem é quem. Você dá uma coça. Vou falar com ela aqui agora. Vou atazanar ela. Você é cabeluda. Sim. Em caixa alta. Pra ela deixar de ser ridícula. Tá aqui, ó. Quero ver ela falar alguma coisa. Cabeluda. Palpérrima. Vou postar uma foto minha, da minha joia. Pra ela deixar de ser ridícula. Que palhaça, ó. Você discutir. Aqui, ó. Aqui, ó. Minha roupa, ó. Minha casa, aqui, ó. Ó minha casa. Ó. Discute agora. Discute agora. Comigo. Hoje em dia os adolescentes na internet, eles ficam afundados na internet, eles não veem nada que tá acontecendo. Explodiu uma bomba do lado, eles não tão nem aí. A gente que é adulto não. A gente quer participar. Quer te alugar. A gente quer bater um papo. Mentira. A gente também quer ficar afundado na internet. Eu, se eu puder, eu viro adolescente, eu fico o dia inteiro na internet, eu olho na cara de ninguém. Eu fico só no virtual. Sai da vida real. Completamente. É isso que a gente gosta. Inclusive, eu vou pra um break agora, lá atrás, só pra dar uma olhada na internet sem olhar na frente de você. Que aí fica mais chique. Mas a psicopatia dentro de mim continua. Eu vou lá pra trás, eu vou engatar, ó. Vou ver quem é que tá falando de mim na internet e quem não tá. Vou lá agora. Aí eu fico perguntando assim pra mim. O que que faz um homem ser considerado adulto? Porque às vezes a pessoa é adulta só no cabelo. O cabelo é esbranquiçado. O adulto tá no grisalho da pessoa, entendeu? Mas a pessoa mesmo não amadureceu. Às vezes o cara mudo é adulto. Tu abriu a boca infantilóide, gente. Eu tava vendo a matéria aqui agora sobre a Indonésia, sobre os adolescentes que pra virar adultas tem que enfiar a mão dentro do ninho de marimbondo. Palhaçada é essa? Enfrentar a marimbondo é mole, quero ver enfrentar a louça aqui de casa. Marcelina não lavou uma louça. Não vira adulta de jeito nenhum. Eu, hein? Pelo amor de Deus. E a louça de Marcelina não é pouca não, tá? Ó, a louça dela é isso aqui, ó, que ela entra na geladeira de meia e meia hora. Juliana é outro também, que se você perguntar pra ele a diferença de um sabão em pó, de um detergente, de um amaciante, ele não sabe dizer. É, pelo amor de Deus, gente. Enfrentar a marimbondo. Eu tenho certeza que lá na Indonésia, quando esse menino enfia a mão no marimbondo, a marimbondo pica ele, quem ajuda é a mamãe. Quem faz a curativa, ó, deve correr pra mamãe. Que é a gente que resolve tudo. Provavelmente a mãe na Indonésia é a mesma coisa. Ela deve acatar os galhos todos, varrer floreste, fazer curativo, lavar louça. A mãe da Indonésia provavelmente é a mãe que nem a gente aqui, ó. Eu, hein? Tá louco. É pra ensinar agora a ser mãe e ter que ver a matéria da Indonésia? Palaçada isso. Voltar pra minha palavra acusada aqui, qual é o melhor que eu faço? Tribo chefiada por Jerônimo. Quem é Jerônimo? Não sei. Velho inglês. Me. Ou eu. Vou botar aqui. Essa palavra cruzada também não tá boa, não. Aluno que falta aula. Juliano. Vou botar aqui, ó. Juliano. Ih, deu certinho. O negócio de ser adulto não tem nada a ver com o tempo, tá? Se você for numa tribo africana, ser adulto é lutar com o urso. E aí, como é que faz? Deus me livre viver numa floresta! Eu ia ficar desesperada. Vocês conseguem me imaginar, gente? Numa floresta? Toda suja de lama? Correndo atrás de animal? Deus me livre! Eu, se eu vivesse numa floresta, criança, eu ia ficar quietinha, sonsa, num cantinho, assim, ó. Depois que eu não tivesse, assim, já a adolescenta, eu ia fingir que eu era tímida mesmo. Eu ia ficar quietinha, fingindo que eu era tímida, até que ela precisava de ajuda, entendeu? E se viesse um pajé em cima de mim querendo alguma coisa, eu ia falar, não vou ficar atrás de árvore, não vou ficar atrás de animal, não vou ficar provando pra você que eu sou homem, nada disso. Porque eu sou bicha, bicherma, tenho orgulho de ser o que eu sou. E, cara, larga o urso, cara! Deixa o urso ser quem ele é, que é o que ele quiser. Coisa chata. Aí, sabe o que eu ia fazer? Quando eu ficasse adulta, eu ia ficar puta já, né? Mas fingindo que eu tava quietinha pra não arrumar a confusão. Mas quando uma Angelina Julie, uma Madonna, pousasse na tribo, eu na hora ia falar, pelo amor de Deus, gente, me tira daqui. Me leva, pelo amor de Deus, pra uma Nova York, eu faço coreografia de vocês, eu faço qualquer coisa. Porque não tem como ficar aqui, gente, esses caras são loucos. Uma coisa engraçada sobre a idade, sobre o tempo, é o seguinte, quando você é criança, você solta um peido. A família aplaude, acha lindo. Vai peidar agora, você vê se você não toma um porrolho e um tapa na cara. Ah, deu um arrotinho pra mamãe? É? Tudo bem? Certinho? Oi, tudo bom? É com o arrotinho que ele deu pra mamãe, né? Só que eu tô ali na outra mureta, lá longe, eu senti. É porque ela acabou de papar, né? E, ó, soltou um punzinho. Punzinho é o meu, né? Perto dela. Isso aí dela é um punzaço mesmo, silencioso, arrebatador, né? Isso aí tá forte mesmo. Isso aí é... Essa criança não fez cocô, não, gente? Que isso? Isso aí não é só um pum, né? Mas é aquela mama, é normal. Ah, então o que você tá comendo? De repente, tá vindo de você a podridão. Você sabe que qualquer merda que aconteça com essa criança aí é responsabilidade sua até os 18 anos, né? Inclusive é a poupa merda que ela faz. Que isso? Desculpa. É só uma criança. Isso é natural. Ah, é natural. Você acha natural a criança soltar um peido na praça pública, ao ar livre, e empestear a praça pública? Se essa criança peidar dentro do ambiente fechado, é o que? Eu morro? Vem cá, você não peida, não? Eu peido, né? Mas eu peido em casa, né? Eu vou, se eu for a casa assim, ó, igual Charlie Chaplin, só em casa que eu peido. Eu não peido na rua, ao ar livre, entendeu? Eu vou segurando até implodir por dentro. Mas eu peido em casa. Eu não tenho noção, né? Que absurdo. Fica com Deus, tá? Até logo. Saúde aí pra você e pra criança. Ah, voltou já. Eu tava jogando aquele passatempo aqui, porque quando vai pra cena, eu fico entediada aqui, aí eu entro naquele passatempo. Só que o negocinho que era pra dois minutinhos passar o tempo, tá me gerando um ódio tão grande que eu tô querendo cancelar tudo que eu tenho na vida, enquanto eu não zerar essa merda aqui, ó. Eu tô querendo zerar esse jogo aqui e não tô conseguindo. Quer dizer, um negocinho que era pra passar o tempo rapidinho, tá mais interessante que a minha vida real. Porra! Vai pra uma cena aí, pra poder resolver aqui, ó. Hum! O meu médico, eu fiz um exame essa semana, ele falou pra eu largar o cigarro, pra eu ter mais tempo de vida. Ele falou que se eu parar de fumar, eu vou ter vida longa. Pra quê? Eu fumo pra passar o tempo. Se eu não puder fumar e ficar aqui na terra, não faz o menor sentido. Aí o médico falou, se você parar de fumar, você vai poder fazer tudo que você gosta. Então eu gosto de fumar, entendeu? Eu falei isso pra ele, ele não tá me entendendo. Eu agora tô fumando filtro longo, que é pra passar mais o tempo ainda, demora mais, dá tempo de esperar. Eu tô entediada aqui fumando. Imagina se eu não estivesse fumando. Tava desesperada. Até porque eu tô ótima. Hum! O médico fala das coisas, mas ele não sabe. Eu não tô no melhor momento da saúde. Hum! Eu tô no melhor momento da minha saúde. Essa tosse que eu fico, ela é... Virose. Todo mundo aqui no meu prédio tá assim. O andar inteiro aqui, todo mundo gripado. Isso é gripe. Isso não é cigarro. Hum! Essa coisa de auge é uma coisa muito relativa. Eu, por exemplo, eu tô no auge da minha carequice aqui. Eu tô no auge do meu pé de galinha. Eu tô no auge da merda aqui, gente. Mas daí fica no auge. Fala que tá no auge. Às vezes você tá no seu pior auge, mas é o auge. Estou vivendo um auge. Tô vivendo um auge. Tô pegando ninguém. Tô no auge da seca da merda de pegar alguém. Tô pegando ninguém. Hum! Busca xamânica? Como é que é isso? Hum! 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 Ih, eu vou nisso então, hein? Você me manda o telefone pelo WhatsApp? Você me manda o telefone pelo WhatsApp? Tá ótimo então. Beijo. Busca xamânica. Adorei. Que eu tô tendo que partir mesmo pra coisa de outros lugares. De repente até outras galáxias. Que eu tava pensando aqui. Eu aqui na Terra, a Terra tem 7 bilhões de pessoas. Não tem uma me querendo. É mole? Outro dia eu fiz um negócio que a técnica era aflorar a sexualidade. Né? Essa? Aflorar o desejo. Fiquei toda florida. Saí de lá, não peguei ninguém. Eles tinham que dar um negócio pra ter uma carta na manga de aflorar uma coisa na pessoa que cruzar com você também. Que não adianta nada você estar florida, a pessoa que te contar não tá florida porra nenhuma. Entendeu? Eu tava até pensando assim, essa coisa de aflorar. Você pega essa técnica e dá pra uma Gisele Binti, aflora o que nela? Um lótus. Deslumbrante. Aflora o que nela? Uma flor da Amazônia. Em mim, a sensação que eu tenho é que aflorou um cactos. Que ninguém gosta. Então eu vou aceitar essa busca xamânica, mas eu vou chegar lá e vou pedir só uma coisa. Pra eles aflorarem em mim a dormideira. Porque a dormideira é boa. Sabe qual é? Aquela que você bota a mão assim e a planta dorme. Porque eu não tô pegando ninguém, gente. De repente, aí a flor da dormideira é jogo. Parte logo pro sono. Dorme. Pra que ficar acordada? Sacanagem, né, gente? O tempo, por exemplo, quando você tá conhecendo alguém, é muito importante. Porque às vezes a pessoa te liga, te chama pra ir num cinema no horário que você não pode. Aí você fica, ó, por cima da cocada preta. Aí você fala que você mudou um compromisso, que você pode ir. E a pessoa fala assim, mas agora que você mudou, agora eu já arrumei um outro compromisso, eu não posso ir. Conclusão, você volta pra barra da cocada preta. Aí daqui a pouco você fala uma coisa pra pessoa que você volta por cima da cocada preta. Aí a pessoa fala um negócio pra você que você volta pra barra da cocada preta. Quer dizer, você fica nesse baixo de cima toda hora. Então, início de relacionamento, você faz muito jogo, você perde. Você faz pouco jogo, você perde também. Quer dizer, tem que ter um time aí. Ai, gente, tá acontecendo um negócio muito chato comigo, que é o seguinte, ontem eu fui pra uma boate e comecei a conversar com carinha. Aí eu bati um papo, assim, horas com ele na boate e eu comecei a achar esquisito que ele não me beijava. E assim, eu dei todos os sinais pra ele. Eu, assim, botei a boca entreaberta, eu joguei o cabelo todo pra um lado pra poder deixar, liberar um pescoço. E ele não me beijou. Chegou uma hora, ele me deu um beijo na testa. E eu conheço os caras. Eles beijam a testa quando eles querem dizer que eles estão a respeito pelas mulheres. Só que eu acho que eu fui desrespeitada. Que respeito seria ele ter beijado na boca de língua? Sim. Sabe o que eu fiz? Fui pra pista de dança e ignorei ele. Aí ele foi atrás de mim, aí eu fui, fiz uma linha que não queria, mas durou uns 10 minutos e eu acabei beijando ele. Beijei e ficamos. Fui embora pra casa com ele 5 horas da manhã. São meio dia, ele não me ligou até agora. Como é que pode? Se a gente só da boate 5, 5 e meia tá em casa, 6 horas tá dormindo. 10 e meia, 11 horas, já acordou, tomou café da manhã. Meio dia já era pra ter me ligado. Conclusão, tô humilhadinha. Agora, se ele não me ligar até de tarde, tô humilhada. Agora, se ele não me ligar até de noite, tô humilhadaça. Sabe o que eu vou fazer? Se ele não me ligar até de noite, amanhã, quando eu acordar, eu vou ligar pra ele sim. Vou falar assim, você não me ligou? Que droga! E quando a pessoa mais velha vem falar pra você que você tá na flor da idade, me irrita um pouco isso, tá? Ah, curti a idade que você tá, aproveita. Aproveita o quê, gente? Eu tô aproveitando. De repente, eu não tô aproveitando da maneira como você tá achando, mas eu tô aproveitando. Vem me tacar esse peso, não. Falar uma coisa pra vocês, nem todo mundo vive um auge. Tem gente que passa a vida intensa se acontecer nada mais na vida dela. Sabe, entendeu? Tem gente que cresce, ó, nasce, amadurece, envelhece, adoece, fica com ódio, passa ruga, evita sol, aqui ó, bota botox. Ah lá, começa a dar problema, daqui a pouco até morre. Entendeu? É isso. Por isso que existe o quê? Novela, seriado, filme. Entendeu? Por quê? Porque a gente vê no filme o que a gente não vê na vida real. Entendeu? Aí eles botam o quê? Eles botam esse, eles botam o parque de diversão. é futebol, é baralho, é violão, é tudo pra entreter a gente. Entendeu? Outro motivo do tempo ser uma coisa muito relativa é pelo seguinte, eu tenho uma sobrinha, por exemplo, que ela tem seis anos, que ela fala antigamente. Antigamente pra ela é meia hora atrás. Antigamente pra mim, você bota aí uma década. Então uma coisa que era uma coisa pra uma pessoa, pra outra é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, pra outra pessoa é outra. Aí, confundi. Vai na cena que vocês vão entender. Ah, e você não acha que a gente ia acabar com isso? Tá ficando chatinho já, eu e você. Não, por quê? Ah, porque eu acho que já que ela era uma rotina. Rotina? Mas a gente se conheceu exatamente hoje. Mas a gente se conheceu hoje, transou hoje, manhã de tarde, agora já tô achando que ela era uma rotina, já configurou a rotina. Eu acho que eu tinha que achar muita motivação pra continuar com você, entendeu? Cara, a gente mal se conhece. Mas a gente se conheceu mal, você não acha que eu devia estar solto aqui na The Week procurando outra pessoa? Solta procurando outra pessoa, pra quê? Pra transar, oi, gente? Que pergunta! Mas olha só, eu tô aqui, eu tô me oferecendo pra transar com você, eu tô afim de transar com você. Mas eu tô se oferecendo pra transar com você, eu queria transar com outra pessoa. Além do mais, você fala muito, você é chato, hein? Não, não, peraí, você que embola as coisas, chato é você, eu, hein? Ah, que saco! Eu, esse Vitor Riz, que você me apresentou, chato pra caralho. E aí, tudo bom? Dá licença aqui que eu tô falando com ele, obrigada. Agora que a gente voltou, eu queria falar um pouquinho sobre um outro aspecto do tempo, que é o seguinte, é o tempo meteorológico. Porque verão, por exemplo, verão remete a o quê? A coisa colorida, a saúde, a autoestima, não é verdade? Não é verdade não, nenencinho, tá? Vai pra praia, Rio de Janeiro, com 70H ao verão e não passa protetor pra você ver só uma coisa, você não sai de lá com insolação, queimadura de terceiro grau danantada no hospital. Alô? É da Prefeitura do Rio de Janeiro, queridos? Hum, eu tô ligando pra falar com vocês sobre esse calor, vocês não tão achando ridículo esse calor, esse inferno que tá a cidade do Rio de Janeiro? Hum, vocês não tem como resolver isso? Que é só aqui que fica esse inferno, você pegar um país que inventou um foguete, uma tecnologia diferente, você pegar mesmo uma russa na Sibéria, não tem esse calor infernal. Até no verão dos Estados Unidos, que é um calor, parece que você tá no inferno, chega no inverno, é um congelamento só, que aí é no inverno que eles resolvem as coisas. O calor, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa que você não tava entendendo, o calor, ele remete à pobreza. É chinelo, é camiseta, é pouca roupa, eu não tenho condições de usar pouca roupa, eu tenho muita roupa. O meu armário tá lotado, eu compro roupa o dia inteiro. O meu closet aqui tem 90 metros quadrados, eu não tenho condições de passar esse calor. Esses dias agora eu fui botar uma joia pra sair na rua porque eu fiquei cheia de brotuejo. Existe coisa mais pobre que brotuejo? Conta pra mim aqui, já que tá só, eu vou dizer aqui no telefone. Existe uma coisa mais pobre que a assadura? Sabe que eu tenho condições de ter assadura no corpo? Fala pra mim, seja sincero comigo pra gente poder resolver as coisas. Se você pegar no inverno, até a música é melhor que no inverno, você escuta um jazz, entendeu? Você escuta uma Ella Fitzgerald. Chega no calor, você escuta o que é axé. Até o nome é ruim. Olha pra minha cara e vê se eu vou escutar axé, garoto. Você tá me entendendo? Não tem condições. Ah, o que eu tô... Exatamente. O que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte, o que vocês acham, de repente, não colocar uma bolha em volta aqui do Rio de Janeiro e jogar um ar-condicionado dentro? Pega uma empresa dessa aí, bota aqueles tubos, e congela a gente aqui dentro? Sobe. É lógico. Uhum. E deixa o pobre fora. Que aí você resolve, você mata dor com ele numa cajudada forte. Maravilha, então. Vamos resolver isso. Tá ótimo. Até logo. E essa preocupação com o tempo meteorológico também é uma coisa só pra quem tem contato com a natureza, entendeu? Aí quer saber o vento sudoeste, se tá favorável com mais a delta. Quer saber se o mar tá legal com uma ondazinha pra pegar um surf, um meio metrinho, entendeu? Pra mim, se tá tudo errado, tinha que reformar a natureza. Eu outro dia eu fui pra praia e fiquei pensando ir na água e voltar de frente pra galera, pra mim é ruim. A praia tinha que ser de lado, de forma que a gente voltasse assim até chegar na barraca. De frente, pra mim, não tem a menor condição. Então a praia, pra mim, tá mal arquitetada. Tinha que reformar, o projeto da praia tá errado. Aí tinha que sair de lado até a barraca e não de frente. Eu não tenho estrutura nem física nem emocional pra ir pra praia. Eu entro no mar, se o mar estiver agitado, eu dou três braçadas e eu tô com taquicardia. Por exemplo, tubarão. Eu não tenho preparo físico pra aturar esses caras, não, cara. Se aparece um tubarão pra mim, eu não olho nem na cara. Eu vou embora. Eu não tenho preparo físico. Eu me enrendo totalmente e ele eu volto pra areia. Você me entendeu? Onda, por exemplo, se eu pego aquelas ondas de quatro metros de altura, eu não consigo furar aquela onda. Que ela vem grossa, ela vem desesperada, nervosa. Eu volto colado nela assim, que nem uma lagartixa, eu explodo na areia e você não me vê nunca mais. O meu enterro é caixão fechado. Não tem como. A minha barraca, por exemplo, se eu entro no mar, mas mesmo não estando agitado, se eu ficar dez minutos naquela área, quando eu sair, a barraca tá a sete quilômetros de distância. Aí pra eu ir andando até a barraca, eu vou me queimando com a praia inteira. Cada trecho que eu passo, eu não pego mais ninguém. Você tá me entendendo na minha situação? Então praia pra mim não tem como. Eu desisto de praia, eu não vou. Tô fora.